E aí galera, que eu muntei o Iron Golem com o coelho no ombro, bem legal né? Vocês querem mais Legos? Queria falar com vocês galera, se vocês querem mais vídeos com Iron Golem Eu fiz essa Iron Golem ontem, ontem de ontem, quer dizer E deixa aí nos comentários se vocês querem mais vídeos com essa Iron Golem Então, se vocês gostaram aqui ó, tem que ter a mão Quer explodir? Nunca tem um Creeper aqui no canal galera, porque eu não tenho o Creeper Mas quando eu tenho o Lego que tem o Creeper Eu posso trazer no canal galera Então, mostra aí, fala aí nos comentários se vocês querem mais vídeos com esse Iron Golem Então galera, eu fui nessa série Iron Golem né? Então, vai ser outro vídeo hoje aí de Minecraft Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E falou!